Aí rapaziada, do meu lado direito é o Bruninho, do meu lado esquerdo é o solo O solo começa, vocês já pegaram a vibe, tamo chegando perto das finais Turmesa? Mão pra cima, naquele naipe, DJ Puck Eu puxo, calma aí Pergunta a camisa com o olho estampado na meia, o titano e o boot de mil Aê, você é meu parceiro, irmão, tá legal, não se confunda Mas eu sei bem que você só faz o pagode quando tá com a sua turma Entendeu, aliado? Agora eu falo que você não arruma uma Eu sou tipo holodum, batendo na sua cara às três da madruga Pra você ver que você vai tomar, agora eu não vou me desesperar Porque eu sei que você é emocionado, é rato, só fica no meu sapato Parceiro, sabe que agora não vai pro terceiro O solo chega e passa o primeiro, mas eu não tô preocupado com o final O que acontece na jornada é um verdadeiro freestyle Pra você ver que eu animo o baile Parceiro, é melhor se chegar pesado, vem com as punchlines de qualidade Porque eu sou tipo um canhão, uma metralhadora em alta função Sabe que eu não vou travar na sua frente Tá ligado? É nóis, nova geração E aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar E aí, o que que há? Ele te atacou, você vai deixar Como que você pede pra mim vir pesado, meu parceiro? Você tá ligado, mano, que agora nós tem manha Porque o bagulho é louco, o bagulho é pesado Se você não sustenta, você sabe que você apanha Porque eu não tô entendendo O bagulho é muito louco, você tá ligado? O solo vou te falar Hoje não tem amizade, nada vai me parar Acho que você tem fetiche em apanhar Não tô te entendendo, pedindo pra mim bater Essa que é a verdade, você chega e alucina Então sai da minha frente, que hoje nós bate de frente Porque você tá ligado, nós te atropelar por cima Vai chegar e manda improvisado Tanto faz, eu só passo um recado Se não pisar fofo nesse solo sagrado Se infelizmente você vai sair com o pescoço cortado Não cumprimenta não, tio Não cumprimenta não, agora é batalha Humildade e respeito sempre em primeiro lugar Perdão, perdão É porque eu gosto da rivalidade do momento Eu gosto da rivalidade do momento Aí, barulho pro solo Barulho pro Bruninho Aí, um a zero Bruninho, certo? É isso? Terminou, começa meu mano Aí DJ Puck Tá preparado? A do Kaynodru É em Nellon Pode ser, até te peso, tanto faz, cê tá ligado Tô esperto porque sempre eu tô incorporado no cateto Cê tá ligado que eu mando um papo reto Papo reto na sua cara, jogado bem na sua lata Não vim pra pagar a rajada, vim fazer minha história Cê não serve para nada, porque o bagulho é louco Cê tá ligado, mano, que eu vou te dizer Posso serena, posso cantar, só que não vai me alcançar Hoje falta você, não tem pra onde correr Pode olhar no fundo da retina Hoje cê encontra sua morte e você vai morrer Essa pancada é rajada de rima Deixa que o beat acaba e eu que dropo Porque infelizmente não pode Cê não tá dando, pode vir o próximo Essa é a história do Alok de Xavavá Alok de Xavavá O anão já volou e ainda botou na voz O que vocês querem ver? Aê parceiro, esse bagulho de fetiche Você sabe que mamãe, você nem leva o clima Falou que eu tô pedindo pra apanhar Cê vem com essas piadas 2023, o ano da tecnologia Pra você ver parceiro Agora eu vou chegar Vou te atropelar e você nem vai contar Eu sou tipo um filme do Ed Murphy Se você vir sozinho É melhor nem tentar Seu pau no cu pode ser no boom É teu no drill Sabe que eu te chego Agora cê já se esvaiu Já se esvaziou por dentro Arrombado, falou de esquina Mas você não fica do meu lado Eu domino as esquinas Tá ligado pai, não é GTA Mas hoje eu te dei E foi cinco estrelas Atirei em você Mirei na sua orelha Só que acertei na testa Então vem e chega Vocês ouviram, vocês decidem Quem gostou das rimas do Bruninho, barulho? Quem gostou das rimas do solo, barulho? 2x0 pro Ninho, Bruninho tá na próxima Barulho pro CMC, família